Salve rapaziada do canal New Old School Bodybuilding, aqui quem fala é o Recalcate e hoje eu estou aqui para retornar aos trabalhos nesse canal a gente vai voltar ativa, vamos voltar a produzir pesado pega a visão desse cenário monstro aqui que eu fiz para gravar para vocês os vídeos informativos, todos vão ser feitos aqui beleza? E hoje para iniciar com chave de ouro, quem manda no conteúdo são vocês, portanto vou responder um box de perguntas que eu tinha deixado ontem lá no meu Instagram, no meu Store, se você não me segue já chega... se você não me segue já segue aí, arroba Rafa Recalcate, vai estar aqui para você seguir o link também vai estar lá na descrição, já me segue lá que eu posto bastante coisa da minha rotina vocês podem me acompanhar mais de perto por lá, mas é isso aí, bora para as perguntas, a primeira pergunta é a seguinte, o Breno Vieira mandou o que acha de quem quer voltar a treinar e já quer aplicar? bom, isso depende muito, porque se for uma pessoa que já treina há algum tempo atrás e parou por questões financeiras, por exemplo já tinha feito a utilização antes e agora quer retornar a treinar aí sim já é outra questão, se a pessoa já utilizou antes já sabe como é todo o procedimento, como funciona todos os exames, todo o acompanhamento médico e ela quer voltar a utilizar logo ao começar a treinar ela pode sim, se for uma pessoa que já é experiente mas agora, se você nunca usou nenhum tipo de substância você não pode voltar já querendo dar um passo maior que a perna, tá ligado? não é assim que funciona, é tudo no seu tempo é degrau por degrau até você chegar lá em cima e você ainda vai ter que subir muito e subir, subir, porque querendo ou não, é uma escada infinita esse esporte a gente nunca pode parar de treinar a gente nunca pode parar de tentar ser melhor e isso até o final da vida, né? quem é de verdade sabe que essa é a essência e é isso aí, bora pra próxima pergunta o Matheus Iale mandou bem assim qual foi a sua primeira experiência com anabolizantes? é o seguinte, vou falar pra vocês como funcionou o primeiro contato com os esteroides foi com a ajuda de um coach o nome dele é Anthony Asker não sei se ele trabalha ainda com preparação de atletas mas se vocês quiserem pesquisar aí provavelmente ainda trabalha com isso e a gente fez um trabalho bem legal, tem tudo aí no meu canal se vocês descerem um pouco, vocês vão ver a preparação que eu fiz para o Sardinha Classic que foi o meu segundo campeonato e meu primeiro campeonato utilizando os recursos ergogênicos que eu fiz com a ajuda do Anthony e a gente conseguiu o resultado proveitoso que eu peguei top 1 na categoria Team que tinha 6 atletas mesmo que o nível não esteja tão alto foi bem legal, foi uma realização boa ali quando eu tinha 17 anos pra minha primeira preparação anabolizada e o que eu tenho pra dizer da minha experiência com anabolizantes a minha primeira droga que eu usei foi testosterona e eu senti que aumentou minha força mas não foi tudo aquilo que eu pensava que era que todo mundo acha que era você acha que tu vai usar a parada e tu vai virar o bicho tu vai virar o Rony Collier uma semana só que o buraco é muito, muito, muito mais embaixo não é assim que funciona a parada quando você utiliza você vê que não é bem assim você vê que o treino e a dieta bem feitos é que fazem o trabalho acontecer e não você utilizar não importa o que você vai utilizar não vai ser suficiente se você não treinar e não fizer a dieta certinho tá ligado? é isso que realmente importa agora vamos pra pergunta do Felipe Teixeira 08 posso fazer cardio depois dos treinos? sim, mano é um ótimo horário pra você estar fazendo cardio independente do horário o cardio vai funcionar do mesmo jeito se você faz em jejum se você faz após o treino ou em outro horário vai dar no mesmo faça o horário que é mais conveniente pra você o pós-treino é legal sabe por quê? porque você vai lá vai treinar vai dar o seu melhor no seu treino você já vai estar desgastado ou seja, você já vai estar ali precisando de energia o seu corpo precisa de energia o que você faz? você vai lá no cardio e gasta mais energia ainda se você tiver provavelmente, né em uma dieta de déficit calórico porque você tá pedindo sobre cardio você quer secar, né então você tem que fazer uma dieta de déficit calórico mas isso já é outra questão estamos falando do cardio você ali vai gastar mais calorias ainda no cardio ampliando mais ainda esse déficit calórico que vai trazer a sua perca de gordura à tona, né o que é o que você quer que é o seu objetivo então, sim você pode fazer o aeróbio após o treino é um ótimo horário eu gosto de fazer depois do treino também e em jejum são os meus horários preferidos agora vamos para a última pergunta que é do Gabriel Souza que não é bem uma pergunta, né ele mandou bem assim pra nós treino todos os dias e me inspira em você puta shape muito legal receber esses elogios de vocês é isso que me dá forças pra continuar a produzir conteúdo a investir aqui e produzir um cenário legal trazer uma qualidade melhor de vídeo e de áudio pra vocês coisa que eu nunca trouxe que vocês sempre me cobram e agora o pai trouxe, né uma melhora na qualidade aqui isso tudo é pra vocês beleza rapaziada é conteúdo grátis é informativo logo a gente vai trazer entretenimento também o pai vai lançar uma GoPro mostra pra gente gravar vídeo pra caramba de tudo que a gente faz que eu sei que vocês querem pegar a visão de como que é o lifestyle do monstro, né fi? porque a gente tem um lifestyle diferenciado, né eu graças a Deus, né e graças ao meu bom trabalho também hoje vivo de bodybuilding vivo de educação física isso é uma realização de um sonho e eu quero mostrar tudo isso pra vocês que usam isso como inspiração então bora pra cima tamo junto rapaziada espero que tenham curtido o vídeo se inscrevam aí no canal que vai sair direto o vídeo pra caralho tamo junto